Fala bem, beleza? Eu sou o Lens e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Nossa linda é uma série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos finalmente começar a trampar lá na prisão. Como a gente havia comentado nos vídeos anteriores, eles começaram a querer ajudar no bagulho da cadeia e agora vai finalmente rolar a oportunidade. Nós só tem que ir lá e falar com o foco, falar foca. Pegou o que nós pediu? Se ele falar que sim, nós começa. Então, grandes planos para hoje. Então, antes de começar qualquer coisa, gostaria de pedir para todo mundo, desce aí no vídeo. Deixa o gostei, pode dar uma na Jota, porque se vai chegar a 30 mil vocês nesse vídeo e a gente ganhar 3 mil inscritos ainda hoje, vai ter uma maratona de TopCraft, tendo dois vídeos por dia, por uma semana e quem sabe uma livezinha também. Porém, só depende de vocês. Então, deixa o gostei e se inscreve no canal, pode dar uma na Jota. Agora, antes de começar qualquer coisa, eu tenho um recadinho para vocês. Oi, miga, bom? Oi, miga, e aí? Como é que você está? Como vai a vida? Ah, eu estou bem, você? Eu estou bem também. Oh, eu queria aproveitar que você está aí. Eu queria falar contigo, porque eu estava vendo seus vídeos lá, mano, tem uma edição mó da hora. Como é que você faz aquilo? Ô, louco, você reparou na mudança? Eu reparei. Eu te conto, eu te conto. Seguinte, eu descobri um novo método para pegar qualquer efeito na internet e colocar no seu vídeo 100 vezes mais fácil e melhor. Conta mais, conta mais. Vou contar, vou contar. Bom, e hoje eu vou mostrar para vocês o Wondershare Filmstock. O Wondershare Filmstock é basicamente uma ferramenta do Wondershare para seus programas de edições, no qual vai deixar o seu vídeo com uma vida totalmente nova. Ele tem efeitos, áudios e um montão de mídias livres sem direitos autorais. Exemplo, vamos aqui na área gratuito, que é uma área que a gente pode começar com todo mundo. Bom, como vocês podem ver, tem coisas novas todos os meses. E bom, vamos ver o que a gente quer. Vamos pegar os efeitos da Filmora grátis e emoji. Tá, vamos baixar o emoji. A gente vai deixar abrir aqui o aplicativo do Wondershare. E aqui, ó, tá aguardando e já vai começar a baixar. E pronto. Então, bom, temos o meu vídeo aqui, ó, normal. E a gente pode colocar vários efeitos. Tipo esse daqui, que a galera colocou numa coisinha fofa, ó. Ou a gente só pode vir aqui no Filmstock e pegar os que a gente colocou mesmo. Então, olha, um exemplo legal aqui, ó. Eu peguei dois emojis que eu achei engraçado. E daí tá todo mundo perguntando pra mim como que tá na cela. Mó paz. E você percebeu que, tipo, eu literalmente peguei três efeitos básicos, misturei e fiz uma coisa engraçada. Então, se você tiver criatividade e usar o Wondershare Filmora junto com o Filmstock, que é biblioteca de áudios e efeitos e muito mais, você pode deixar o seu vídeo em uma obra de arte. Nossa, que legal. Mas só falta você me falar uma coisa. Como é que eu baixo isso aí? Seguinte, Nogar. Se você quer deixar os vídeos top igual o meu, vai lá no Wondershare Filmstock. Link na descrição e baixe que tem um montão até de graça, hein? Ó, aí sim. Já tô baixando aqui, ó. E esse é o Wondershare Filmstock. Se você gostou, baixa lá. Link na descrição. Ó, gente. Então, ó, quem puder passar lá pra dar uma força pro Mano Lajota, vou ficar eternamente grato, gente. De verdade, esse negócio, dessas propagandas, eu tenho que fazer lá o mais legal possível dentro do Mine, por causa que elas que, literalmente, tão ajudando o canal a pagar os editoras, essas coisas, pra gente conseguir postar vídeo todo dia, fechou? Enfim. E hoje, eu dei a minha segunda aula de PVP pro Dan. Então, vou mostrar pra vocês. E hoje começa a sua segunda aula de PVP, Danrique. E vocês, tá pronto? Estou pronto, sensei. Tá bom, você trouxe as coisas que eu pedi? Sim, madeira e redstone. Pode mandar, pode mandar. Só isso? Eu não sabia quanto que era. Como eu falei, traz uns cinco packs, o cara me troca cinco madeiras. Não, achei que você ia usar como exemplo, tá ligado? Não, não, não. Vai mostrar, depois eu faço. Beleza. Eu trouxe mais aqui, eu trouxe mais. Eu acho que é três desse daqui. Calma aí, calma aí. Faz alguns crevetinhos. Agora, preciso fazer uma cerca. Danrique, hoje, pra sua segunda aula de PVP, você vai ganhar um método pra você treinar a coisa mais importante de todas. Não é movimentação, não é usar o machado, não é esconder nada. O mais importante pra você ganhar uma batalha é acertar o inimigo. E hoje, você vai ficar bom nisso. Interessante, interessante. Bom, como você pode ver com essa máquina arcaica de treino de Minecraft, tá, faz o seguinte. Aumenta o som de blocos musicais do seu Minecraft, deixa pelo menos em 50%. Ok, tá pronto. Bem alto. Você tá conseguindo escutar? Bem alto. Tá bom. Então, é o seguinte. Tá tocando, correto? Sim. Agora, se eu bater na cerca, não toca? Aham. Certo. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Tô dando um giro, me movimentando pra todos os lados, mas batendo sem parar e só acertando a cerca. O que significa isso? Que eu não tô errando, porque na hora que fizer, significa que eu errei. O seu objetivo é você fazer isso indo e voltando sem errar, até chegar ao ponto de você poder fazer pulando. andando bem rápido e batendo o mínimo de vezes possível nos blocos musicais. Genial! Tá, você tem que vir daqui até aqui girando e fazendo isso. Vai, tenta a primeira vez. Vamos ver como você vai. Vixe! É, tem que ficar spamando o clique no caso. É, não precisa ser brrrrrr, mas tem que clicar rápido. É. Tá, tá, tá. É, você foi até que bem. Agora o bagulho é, você tem que conseguir fazer cinco vezes, indo e voltando, rápido, sem tocar nenhuma vez o bloco. Tá bom, vou tentar, hein. Pode ir, pode ir. Vamos lá. Ah! Ah, na primeira! Você não pode ir muito pra trás não, porque senão você vai acabar não conseguindo mais bater no bloco de nota. Você não pode passar daqui. Você tem razão, você tem razão. Eu estava tentando fazer isso. É, não, não pode, não pode, não pode. Você é muito esperto, droga. Aqui não, aqui não tem vacilas. Uma. Ah! Perdeu, perdeu, perdeu. Vamos lá, vamos lá. Já conseguiu uma. Já conseguiu uma. Uma. Duas. Clica mais rápido. Três. Mas eu tô clicando, você falou, eu me atrapalhei. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tenho uma estratégia aqui. Deixa eu aumentar o meu FPS, porque ele tá... Acho que aí você tá atrapalhando. Agora vai, hein. Vai, vamos ver, vamos ver. É, não, não. É eu que sou ruim mesmo. Eu não consigo fazer nenhuma. Uma. Tá. Duas. Ah! É difícil. É difícil. Calma, calma, calma. Você não precisa fazer isso só agora. Você pode brincar um pouco agora, pausar, brincar um pouco. O negócio é... O nível normal que eu treino uma pessoa é pra ela ir voltar três vezes, mas você vai pra uma luta. Você precisa estar bom. Sim, eu preciso estar muito bom. Quando você conseguir, você vai lá, pega um beacon e bota velocidade. Aí tu faz de novo. Caraca. Tem que chegar num nível que você esteja incrível. Faz isso até amanhã. Aí a gente vai pro campo treinar PVP. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer isso. Depois que eu botar o beacon, eu ainda vou tomar uma poção de velocidade. Você vai ver só. Mas o beacon já não dá a velocidade? Ah, é verdade. Troca. Ué. Vai, vai, vai. Faz mais uma vez pra ele ver. Ah! Mas já tá melhorando. Você percebeu que já melhorou? Sim, sim. Eu notei melhorias. Eu consigo melhorar relativamente rápido se eu treinar bastante. É, é, é. Então eu vou treinar até cair o dedo. Boa. Aí depois que você treinar essa parte, você vem e você vai treinar comigo. Na mão. Beleza. E vou sério daí. Ok, estarei pronto. Tomar os item que sobrou aqui. Vejo você o quanto antes. Se você conseguir ficar bom ainda hoje, a gente vai ainda hoje, ok? Tá ok, tá ok. Agora só depende de você. Então, boa aula. Pode deixar. Seja forte. Não desista. E perseverança, ok? Ok, ok. Muito obrigado, sensei. Beleza. Chegamos aqui na delegacia. Vamos falar com o Foquinha. E ó, tá. Tá bem bonito aqui. Foi decorado, né? Acho que foi há pouco que você fez, se não me engano. E aí, Foca? E aí, meu querido LGG Lajota. Beleza, mano? Bom, e você, mano? Ô, seguinte, Foca. Cara, eu tô bem, hein? Fala tu. Bora começar a prisão hoje? Ah, ué? Outra? Não, não. A cela lá que a gente combinou de fazer, lembra? Ah, sim. Bora. Inclusive, tu tinha pedido uns materiais pra mim, não era? Sim, sim. Os materiais. Você pegou? Aí, ó. Aí, ó. Ô, louco. Ô, louco. Nossa, pegou. Tá chorando também, né? Sim, mano. A gente tá pronto pra começar lá. Vamos começar cavando o túnel da prisão. Acho que é uma boa. Só que eu só preciso reparar minhas armaduras e minhas coisas. Tá tudo ruim. Minha picareia também lá. Tá tudo negócio, mano. Tá de boa? Não, de boa. Falando nisso, tem beacon, mano. Porque eu não tenho beacon, não. Tenho, tenho. Tenho beacon. Você quer reparar suas coisas também, aproveitando? Ou você tá de boa já? Não, não. Tá tudo de boa. Tá tudo novinho, novinho. Por falar em novinho? Ah, é? Tu não viu? Tu perdeu a estreia aí da praça, mano? Não vi. Me mostre, me mostre. Olha aqui, ó. Vem aqui as praça nova. Finalmente, depois de tanto tempo, a nova praça de TopCraft, olha só. Cara, eu achei que a série ia acabar antes da praça sair. Juro pra tu, hein? Eu também achei. Ué, tem uma cama aqui. É pra gente dormir na praça. É roxa, é roxa. Aqui, ó. Pra você dormir, pra você dormir, ó. Ah, não. Se eu guardar, eu sou vagabundo. É, pode ficar cantando aqui também, véi. Enquanto eu penso na morena. Não, aqui, ó. Ó, se você tá triste, daí eu sento aqui, você senta na cama, você pede conselho. Você tá sentado no meu joelho. Vocês como que fala? Exatamente. É o pitão psicólogo da praça, pô. Psicólogo público. É, é, é. Não precisa só. Ô, Foca. Oi. Aliás, aproveitando que tá aqui na praça. E, caraca, ficou muito bonito, por sinal. Tem como tu destruir minha vã? É. Destruir. É, quebra lá aí. Tá, beleza. Eu só quero a Shucker Boy. Pega a Shucker Box aqui pra mim, quebra elas aí. Tá, pega aí. Aí, é só isso. Eu posso finalmente tirar esse negócio daqui, velho. Deixa eu ver. Eu quero esse sino aqui de volta, que ele é importante. Tá. É, para que é pra arrastado. Beleza, então. Finalmente, essa praça vai ficar mais bonita ainda sem essa van, velho. Que essa van aqui já tá, o quê? Dois meses aqui, pelo amor de Deus. Pois é, né? Pois é, né? Não digo mais, mano. Sabia que eu fui obrigado a ter que remover essa van? É, então, mano. Por isso, velho, tá ligado? Tem que remover aí pra... Ó, e o bom é que tem haste agora aqui na praça, pelo que eu tô vendo ali. Ó. E eu fiz questão, mano. Deu mesmo não quebrar pra não dar satisfação pro Apurra. E eu falei, eu vou pedir pra alguém que trabalha com ele ainda. Só pra ele ter quebrado de tabela, entendeu? Sei, sei. Pra tu não sair muito por baixo. Não, não. Eu consegui tudo que eu queria. Eu tô satisfeitado, mano. Quebrar a van e pagar a multinha lá pra mim foi brincadeira até. Eita. Na real, tudo que tá droppando nesse parede queimar, tá bom? Não vou usar, não. Mas eu vou. Então pega pra você, pega pra você. Vou pegar pra mim. Só pra jogar fora, vou pegar pra mim. Eu tô nesse nível. Eu não recebo nada da prefeitura aí pra mim ser policial. Tem que dar o meu jeito, tá ligado? Não, faz o que pode, faz o que pode. Ó, ajuda ali, ó. Olha lá, olha lá. Reparando ali, só observando. Não cumprindo a lei direitinho? Sim, sim, viu? E você viu? Eu não quebrei. Não é o que tô quebrando. Botei alguém que trabalha com ele pra quebrar. A gente tá pra não dar atenção. Ó, mas tá quase, tá quase. Aí, ó, boa. Ó, tu viu que a Jude me ajudou, hein? Qualquer coisa. Ajudou, ajudou, ajudou. Ela ajudou. Ela ajudou qualquer coisa aí, ó. Aí, ó. Quebraram até calçada, gente. Calma, calma. Quebraram até calçada. É que tamo, tamo... Tamo tão coisa aqui com essa quebração da van, velho. Tamo tão feliz, tá ligado? Olha só, velho. Agora tem muito mais espaço aqui, velho. Mas é que você não quebrou. Tá faltando uns pedaços aqui ainda. Eu tô pensando em lançar uma moto aqui na frente. Uma moto? Uma moto? Mas aí vai fazer muito barulho? Não, só pra deixar ela parada aqui mesmo. Porque ele falou que eu não podia ir acionando a calçada. E também que blá, 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 blá. Mas não tem nada contra uma moto aqui. Não vai tá na contramão. O cara vai te pedir uma mão e botar uma moto. Não, só colocar na mão aqui a moto. É, só colocar a mão certo. Coloca bem aqui, ó. Nesses dois espaços aqui, ó. Aqui é pra cá sim, ó, pra cá. Ou não, aqui parece que nem no Japão, que é o contrário, né? Ou não, é o contrário. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não entendo direito. Ah, é? Então desculpa. Não, não, não. Inglaterra é o contrário no volante. No volante, né? Aham. No Japão também é o contrário no volante. Eu acho mó chique. Mó chique. Aham. O meu carro lá, o volante é o contrário. O meu carro que tá na frente do túnel lá, sabe? Ô, louco. O carro da frente do túnel? Vou lá ver. O meu carro, vou receber quando? O seu carro, as peças já chegaram em comida da China. Ele vai ser montado provavelmente amanhã já. Opa. É, é, é. Já prepara o bolso, já prepara o bolso pra pagar. Pô, eu gosto, gosto, gosto. Obrigado. Me dá um aí, me dá um. Qual foi? Me dá um aí. Aê, vou, vou. O foco tá viciado e não, gente. O foco tá viciado. Uhum. Ué, o Danrique morreu. É, FF. Ô, ô, Foca. Tem que sumir com o barril também. Então se tu não for querer nada, tem que queimar. É, Judy, fica bem perto do barril aí, rapidão. Mas eu tô comentário lotado. Que da mãe. Qual foi, velho? Qual foi? Tá com o barril aí. Se vocês não for usar nada, tem que queimar. Ah, eu acho que vou queimar tudo, velho. Na moral. Calma aí, calma aí. Bota, deixa aí, deixa aí, Judy. Eu vou, vou tacar fogo nisso daí. Eu peguei a shaker boss, será que importa? Ah, então perfeito, de boa. Ah, não, deixa eu pegar esses negocinho, pelo menos. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Tá de graça. Ah, mãe, isso aqui eu quero. Ô, Judy, e a construção daquele, do bagulho lá das eleições? Vai sair quando? Ah, vai sair semana que vem. Porque essa semana tá lotada. Olha o Bruninho, hein? Até o Bruninho vai pegar lixo aqui, velho. Será que hoje é lendário dia que vai virar um cinco aquilo? Ah, nossa, na verdade tá... Joguei o Bruninho no lixo. Joguei o Bruninho no lixo. Meu Deus. Ah não, mano. Ô, 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 guarda. O que é isso? Oxi, o que que é isso aqui? O cara já... Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Não, eu sou pago pra reparar a cidade, não a loja. Aí é contigo. Então eu vou matar ele. Pode, 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 pode aí, ó. Vazou. Não aguentou a pressão. Tá, falamos ali com o Foca. Também já aproveitamos e pedimos para o Foca quebrar a nossa mão para nós, para a gente não ter que quebrar, então bom. Agora só falta a gente arrumar nossos itens aqui mesmo. A gente pode começar a partir para fazer o túnel da prisão. Eu estou animado com esse túnel da prisão, vai ser legal. E foi, reparamos tudo. E de quebra tem lucro na loja aqui, ó. Tem três dias, mas bom. Vamos levar porque vai tempo que eu não pego lucro daqui, então vamos deixar já. Ah, mano, eu fico tão feliz que mesmo depois de tanto tempo de sério, o pessoal usa a loja e paga ainda. Acho tão legal. Eu gosto de TopCraft. Agora eu guardo esse diamante aqui, guardo as duas chucas que eu tenho vazia e vou para casa buscar o nosso beacon. Vou pegar o beacon, bloco de ferro e a gente se encontra com o Foca. GG. Bom, galera, é o seguinte, peguei aqui o beacon, peguei os blocos de ferro e o Alquinho me chamou para falar alguma coisa. Vamos ver. Oi, Alquinho, bom? Bom, e você? Tá bom, você me chamou, o que você quer? Cê amei, eu quero que você veja como tá ficando a obra do parque, da entrada aqui, porque eu coloquei todos os bichinhos fofinhos que eu tenho aqui na entrada e tem um em especial que eu quero que você veja. Você tá de costas para não olhar isso? É, 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 eu só olhei quando tinha só a pilastra da direita, eu não vi quando tava pronto, então eu vou virar agora. Cê não viu? Ah, então beleza. Pode virar? Eu vou contar e você vira, peraí, ó. Um, dois, três, já, vai. Calma, nossa, tem que ter mais para trás, caraca, caraca, a gente tá subindo aqui, calma aí, ó, louco, ó, louco, caraca, caraca, que da hora. Tem axolote verde, azul, tem um roxo, essa cor é boa, tem um rosa, tem um amarelo, tem bloco de esmeralda, de, ah, tem de todas as minérias, interessante. E aqui ó, é Alquinhos. Hummm. Tá muito fofo, é Alquinhos. Valeu. Há! Só que ó, LG, tem mais, tem, tem mais axolotes, não são só esses cinco da frente. Onde? Tem um, tem um, que é homenagem a, 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 você, assim, sabe? Aqui ó. Ah é? Onde? Aham, olha aqui. Ó, ó, ó. Ó, onde? É Alquinhos, eu amei. Que coisa linda aqui Eu gostei infinito dele, é o favorito Cuidado dele, então, ele é sua responsabilidade Tem um vermelho aqui também, fofo Aqui Foi mal Foi mal aqui Afidência de trabalho, tudo bem, tá tudo sem controle Que legal, tem um mausolinho aqui Eu gostei muito Tem sete aqui, LG, mas ainda faltam mais seis Que vão estar espalhados pelo parto Gosto disso, gosto disso, Aquinho Muito bom, de verdade Ah, eu tenho uma notícia pra te dar Não vou nem na bigode ficar aqui mesmo Eu não vou explicar bonitinho agora Depois eu explico, mas Eu expulsei a nogal da bigode Que? Tá, tá, tudo bem Depois você explica com calma que Isso doeu no coração, cara, como assim? Bom, você mais do que ninguém Sabe o quão ela é importante Pra mim, então, você sabe que eu não farei isso sem motivo Na hora certa, pode ser amanhã A gente para, toma um café Lá, conversa e eu te explico tudo Mas eu acho que você vai concordar comigo nessa Tá bom, tá bom, bom Não é de hoje que eu confio plenamente em você Então eu acho que se você fez isso foi a opção certa Mas eu tô bem curioso Amanhã a gente conversa, então Agora, Aquinho, se me dá licença Eu vou trabalhar na cadeia Ô, louco, beleza, falou Só as coisas mais aleatórias, né, Aquinho? Ô, LG, e aí, mano? Consertou o item, mano? Opa, mano, arrumei tudo Já até gastei um pouco E peguei o beacon e os broquinhos de ferro Uuuh, aí sim, mano Perfeito, ué Eu já tô aqui com as minhas obsidias, tudinho E aí, onde é que... Bora pra lá, pra lá, pra prisão Pra gente ver onde é que vai acabar É, melhor, né? Vamos lá, vamos escolher um lugar Ó, seguinte, mano É, a gente pode escolher aqui fora Ou por dentro da prisão A gente tem que ver, tipo, um lugar melhor Que seja pra já botar a pessoa Tem as celinhas que a gente pode usar Ó, aqui, eu tava pensando Aqui, ó Aqui são umas celas meio já, tipo, de entrada Se a pessoa vai ser presa Eu quero que ela tenha dificuldade pra sair O que que é aqui no fundo? Cara, aqui é celas também, ó São várias celinhas também Tá bom Vamos cavar Ó, se você apertar F3 mais G Aqui vai delimitar a área de matina Eu posso quebrar aqui? Oh, pode, não Pode, a vontade, mano Qualquer coisa a gente pode fechar Algumas celas aqui, mano Não tem problema nenhum, não Não, não, imagina Que tal se a gente pegar a área dessas Daqui, ó Certo Toda essa área aqui Até aqui, assim, ó Ah, menos de uma chunk? É, tipo, não precisa ser uma chunk necessariamente Mas aí já vai pegar o espaço de, tipo, quatro celas Daí aqui a gente acaba tudo Faz o buracão lá pra baixo e tudo mais Pra gente poder trabalhar em paz, tá ligado? Porque é o seguinte, Foca A gente não vai usar Provavelmente todo o espaço que a gente vai cavar hoje O espaço que a gente vai cavar é pra gente conseguir, tipo Colocar as obsidians Trazer o sistema de segurança Fazer tudo bonitinho Então a gente precisa de espaço pra trabalhar Não necessariamente já pra colocar as coisas, entende? Não, perfeito Perfeitamente, mano Aí aqui a gente já passa aqui, ó Fecha aqui, né Faz uma mudancinha aqui na estrutura da prisão, ó E já fica aqui a monselha gigante E vale lembrar que isso aqui que a gente tá mexendo agora É tudo provisório Porque a gente vai parar agora E vai acabar as chunks Então Isso Bora montar o beacon aqui fora, melhor, né? Bora, ó Bem aqui, ó Tu pode até puxar um pouquinho pra trás, ó Essa parte daqui Caso tu queira deixar maior Tu pode puxar a parede pra trás Eu acho que aqui já vai dar espaço bom Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou... Ó os golems se trombando ali Ai, tô conversando, tô conversando Aqui Tá bom Eu vou subir Um, dois, três, quatro Colocar o beacon Você consegue uma barra de minério? Ah, deixa eu ver se eu tenho Não, tem aqui, tem aqui Ah, tem aí, tem, beleza Tá, mas se quiser vir ajudar a montar o beacon aqui Pode vir, tá? Toma um pé aqui no golems Joga aí, joga aí, joga aí Boa, boa Ligeira, né? Não queria ajudar, né? Ah, velho Ai, que cola, né? Ô, foca, foca, né? Trabalhando junto aqui, mano Tá, acabou meus ferro, velho Já? Já, velho Pera, eu acho que não Foi tudo ou não? Ah, faltou só uma partezinha aqui Foi tudo agora? Foi Deixa eu ver Eu vou tentar colocar haste dois Foi? Foi, então Ah, GG Agora nós botamos uma shuker box Uns baú ali pra colocar os blocos E bora começar a cavar, então, foca Bora? Perfeito, bora Agora Então, time lapse Enfim, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado No próximo dia que eu for mexer aqui na prisão junto com foca Eu vou começar a desenrolar o sistema de segurança Nossa, vai ser muito legal Eu não quero dar spoiler não Vai ser muito legal Mas se vocês estão gostando aqui desses vídeos com projeto também RP junto com projeto Deixa um gostei Se inscrevam no canal E eu vejo vocês amanhã E é isso Muito obrigado por assistir Do Pundo do Coração É muito legal ter vocês na minha vida E é isso É nóis Falou Opa